Foram incluídos na carteira de projetos a serem qualificados no PPI o programa de parceria de investimentos, 16 aeroportos, entre eles o de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e o de Congonhas, em São Paulo. Para o ano de 2021, estão na lista de leilões e projetos do PPI 115 ativos, que devem receber R$ 367 bilhões em investimentos. Entre eles, estão os portos de Maceió, Fortaleza e Santos, trechos de rodovias como a Dutra, que liga Rio de Janeiro a São Paulo, ferrovias como a Ferrogrão e aeroportos, como o de Viracopos, em Campinas. Esses investimentos decorrentes desses leilões previstos para 2021, que ultrapassam R$ 360 bilhões, vão ser chave para a nossa retomada de crescimento econômico. Ao todo, o ano de 2020 vai fechar com 29 leilões e projetos. O governo federal espera arrecadar R$ 4 bilhões e R$ 700 milhões com a otorga desses bens às empresas, que é o valor pago aos cofres públicos para as empresas terem direito às concessões. As companhias vão ter que investir R$ 39 bilhões em melhorias nos serviços. Nove empresas estão na lista do governo.